O Conselho Municipal de Saúde de Manhuaçu realizou uma visita técnica às dependências do Hospital Cesar Lente, mais precisamente na unidade de pronto atendimento, a atual, e na futura sede da unidade de pronto atendimento. Eu vou conversar com a Wanda Lúcia Carneiro, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Manhuaçu. Wanda, qual foi o objetivo dessa visita técnica? Nós planejamos essa visita no sentido de observar mais uma vez como acontece o atendimento ao usuário que chega e é acolhido na rede de urgência e emergência, mas principalmente ver como estão as obras de adequação para a implantação definitiva da porta da rede de urgência e emergência. O que nós podemos observar é que onde hoje acontece esse acolhimento e atendimento da rede de urgência e emergência, ele ainda deixa muito a desejar, tanto para o usuário quanto para o trabalhador em saúde. Não podemos chamar aquela unidade que está em funcionamento agora de uma porta de urgência e emergência. Quanto às novas instalações, podemos observar e pontuar com as equipes que nos acompanharam, que algumas dependências, algumas formas de manter o fluxo do atendimento dentro da unidade precisa ser olhado com um cuidado mais especial, até para não comprometer o próprio atendimento, o próprio trabalho dos trabalhadores em saúde. O hospital deu algum prazo? Pois é, é o que nós perguntamos ao hospital, se eles poderiam fazer uma previsão de tempo ainda de obra para que seja concluída. E, novamente, não tivemos nenhuma previsão. Essa vistoria, as anotações feitas, o que vai ser feito agora? Será encaminhado para o Ministério Público? Sim, nós temos já feito uma coletânea de documentos e vamos encaminhar tudo ao Ministério Público para que seja mais um parceiro, tanto do Conselho quanto do hospital, na conclusão dessa fase da instalação da rede. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto